Olá pessoal do 100% Motor, estão sendo repetitivo, questão de aditivo de radiador, mas o negócio está crônico, está muito crítico. O que acontece no mercado? São vários veículos que estão corroendo radiador, trocador de calor, e vocês têm também alguns veículos importados, que é montado no Brasil, que estão comendo a carcaça que vai na frente do motor, onde fica alojada a bomba d'água. Essa peça custa aproximadamente R$ 1.400, mas uma mão de obra e a bomba d'água vai gerar aproximadamente R$ 2.000. Você com R$ 2.000 de aditivo, você vai andar, você pode colocar aproximadamente 200 litros de aditivo em casa estocado para poder, que não danifique a sua peça. Você acha interessante você colocar água no seu radiador, em vez de aditivo, e ter o prejuízo de R$ 2.000? Tem alguns veículos da Audi, BMW, esses carros aí, que chegam a R$ 3.000, R$ 4.000 de prejuízo. Corrói, cabeçote, carcaça de bomba d'água, além de você ter problema e ficar na rua, quebrado. Você, usuário, pode comprar esse equipamento e fazer você mesmo em casa o teste para ver como está a água do seu radiador, para não ser enganado com aditivos de má qualidade. Você pensa que comprou um aditivo de boa qualidade e comprou água colorada, com tinta. Você, usuário, usa esse equipamento, faça a alimentação na sua casa, estiver fora de especificação, troque a água do radiador, coloque aditivo. Tem aditivo no mercado que já vem diluído, então você, para não ter que comprar água desminalizada, esgote toda a água do seu radiador e coloque aditivo já preparado. Você não vai ter prejuízo em perder o seu radiador, o seu motor e não ter surpresas de R$ 2.000, um carrinho praticamente popular, que você está no mercado aí, carro de R$ 16.000 a R$ 7.000, perder um motor com R$ 2.000, tá bom?